Agora é hora do lanche, de novo, para variar um pouquinho, pizza, óbvio. Somos apaixonados, apaixonados. Agora vamos degustar nossa pizza. E um cafezinho com leite. Um café com leite também é muito bom. Pessoal, essa criptasia crítica, ela foi descoberta por acaso em 1989. E ela foi datada no século 18 como noviciado jesuítico daquela época. Ela foi restaurada e hoje abriga apresentações e exposições da cultura local. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das nove às três da tarde. Mudou o horário, agora nós ficamos sem... Quando pesquisamos no Google, o horário dizia até as 20 e 30. Mas como mudou o horário, nós chegamos aqui e não conseguimos entrar. Porque chegamos após as 15 horas. Paciência, fica por uma outra oportunidade, talvez. Ou se você aí vier um dia a Córdoba, não deixe de visitar, vale a pena. Ok? Ó, fechada. Tivemos sorte, saindo da cripta que a gente não conseguiu entrar. Andando na mesma rua, encontramos a casa de legislatura. E ela está aberta e com uma exposição de arte indígena australiana. E nós estamos visitando essa exposição. Olhem que bonita. Vamos mostrar um pouquinho agora das obras, não é Cris? Isso. Para os artistas indígenas, pintar seus sonhos implica em retrato de histórias atemporais, que permanecem vivas para ser transmitidas às gerações seguintes. No que se trata unicamente de religião, se não essas pinturas contêm dados vitais sobre como, onde e quando se podem encontrar alimento e água da vida permanente. Interessante. Bonita, hein? Bonita, hein? Bonita. Ó. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.